Olá, rapazeiros! Tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta no LEGO Marvel Avengers ou LEGO Marvel Vingadores, gente. E vou continuar na sequência aqui do vídeo anterior. Eu ainda não vi os comentários de vocês a respeito de fazer ou não as fases de DLC do LEGO Avengers de novo, fazendo 100% e mostrando a historinha também. Então, comenta aqui nesse vídeo e também no vídeo anterior, né? Se você estiver assistindo no anterior, sei lá, ou se você não assistiu, comenta nesse e no outro pra eu estar sabendo. Tô até soluçando aqui, né, gente? Vou continuar porque eu quero fazer o 100% do LEGO Avengers aqui com vocês no canal, né? Quero estar fazendo o 100% aqui. E o mundo aberto tem uma quantidade relevante de coisas pra fazer, mas não é tanta assim. Dá pra gente fazer aí em poucos vídeos. Então, vamos tentar completar o 100% desse jogo logo, garoto. Por quê? O LEGO Avengers é chato, raposa? Não, é claro que não. É porque a gente tem que começar séries novas. Pra começar séries novas, eu tenho que acabar as antigas, né? Inclusive, tem séries antigas aí que eu ainda tenho que acabar, né, gente? E se você é no meu canal, por favor, desça aí um pouquinho a tela. Rapidinho, dá uma pausinha no vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa também a sua contribuição com o like, né? Muito importante contribuir com o like também, né, gente? Então tá, estamos aqui com a Garota Esquilo, né? Essa aqui é a Garota Esquilo Invencível, né? Porque eu não sei se tem diferença ou não. Mas tem a Garota Esquilo e a Garota Esquilo Invencível. Pegamos um bloco de ouro com ela. Ela tem a Hulk Buster, né? Eu vou estar até utilizando a Hulk Buster dela, porque eu quase nunca uso a Hulk Buster da Garota Esquilo. Inclusive, tem a Hulk Buster também do Stan Lee, né? Tem a Hulk Buster do Stan Lee também. Vamos lá, tá fazendo mais coisas aqui, ó. Tem um bloco de ouro que ele tá aqui no meio do nada. Eu acho que ele tá ou no aeroporto aviões da SHIELD ou é alguma missão solitária que tá aqui no meio do céu. Uma das duas opções, gente. Ou deve ser corrida. Não, corrida não é porque geralmente marca corrida, né? Corrida não ganha bloco de ouro. Corrida, na verdade, ganha veículo, né? É isso que ganha corrida. Bom, é algum bloco de ouro misterioso que tá aqui realmente no meio do céu. Eu quero agora realmente saber que bloco de ouro que é esse. Porque eu tô subindo aqui e o negócio não aparece, ó. E a minha voz ainda não tá 100%. Gente, né? Eu tô gravando todos esses vídeos aí dessa semana que tá saindo os vídeos. Finalmente voltou os vídeos do canal. Tô gravando eles todos no mesmo dia. Pelo menos os que eu consegui, os que eu aguentar. Né? Pra tá adiantando o máximo possível de vídeos pra vocês, gente. Senão o canal vai ficar sem vídeo de novo, né? Então eu tô tentando adiantar. Então ainda estou doente, né? Provavelmente nos próximos vídeos talvez eu esteja um pouco melhor. E a gente vai tá voltando ao padrão do canal. Dois vídeos por dia. Talvez até três, quando possível, né? Na verdade eu queria aumentar o número de vídeos do canal, né, gente? Eu queria fazer três ou quatro por dia pra eu fazer um monte de série que vocês me pedem aí pra fazer, né? Eu dava pra fazer um monte de coisa. Só que... Com o meu ritmo atual não dá, né? Com a minha situação atual não dá. Quando der, a gente vai ter. É, vamos lá. Vou usar aqui um personagem veloz. Mercúrio. Ele vai fazer alguma coisa aí. Acho que ele vai ativar aí um sensor. Isso! Ele vai ativar uns sensores pra gente pegar o bloco de ouro. É porque todos esses sensores que ele ativa, precisa ser ativado... É... Numa certa velocidade, em um tempo específico pra você conseguir ganhar. Eu acho que não dá pra sair... Deu pra sair dali com ele. Achei que não ia dar por causa da hélice, né? Beleza. Mais um bloco de ouro coletado, gente, né? E lembrando que Raposa Verde é um canal para toda a família assistir. Cara, Raposa Verde... Eu dizia antes que era um canal infantil. Mas não é bem um canal infantil, não, gente. É um canal da família, né? Qualquer um pode assistir Raposa Verde, cara. Então, pode sentar aí com a mamãe, papai, titio e tudo mais aí. E assistir tranquilo os vídeos do Raposa Verde. Que aqui só tem conteúdo familiar. Conteúdo legal, garoto. É... Tá. Aqui, olha só. Uma missão para o Homem de Ferro, cara. Não creio. Não creio. No vídeo anterior, se você assistiu, eu fiquei procurando uma missão para fazer com o Homem de Ferro. E finalmente encontrei a missão para fazer com ele aqui, ó. É uma missão de consertar ali, ó. Um negócio, né? Consertar. Tony Stark. Aí, ó. Olha lá, ó. Missão do Tony Stark. Não missão completa, né? Mas pelo menos uma parte da missão é dele, ó. Tem que consertar aqui esse negócio. Vamos lá. Aperto B. Aperto B. Consertou. Agora eu preciso de um personagem elétrico, né? Bom, o Tony Stark já não tem eletricidade, né? Então já não dá muito certo. Vamos pegar aqui o Trovoada. O Trovejante. Sei lá como é o nome dele. Aliás, dá para fazer o Thor do Ultimato, né? Que agora já não é mais um spoiler com esse visual aqui, gente, ó. Dá para fazer igualzinho, cara. É só pintar o cabelo dele e vai ficar o Thor lá. É... Barbudão lá, igual do Ultimato, né? Tem um outro personagem aqui. Que eu acho que ele deve ser da franquia do Thor. Que é esse aqui, ó. O Trovejante, né? Ô, meu Deus. Estou colocando o personagem errado, gente. Trovejante, ó. Ele também tem o poder do raio, eu imagino, né? Porque ele parece ser do universo do Thor. Eu não conheço esse personagem, vou ser sincero. Ativamos aqui. Eu acho que tem que ativar dos dois lados, ó. É isso mesmo. Ativamos aqui, ativamos ali. E aí vamos pegar o bloco de ouro. Muito bem. Trovejante, né? Nunca ouvi falar... Não, ainda não. Ainda falta mais uma etapa para pegar esse bloco de ouro. Nós precisamos agora de alguém que manipula o... É... Eu considero que seja obsidian, gente. Obsidian não. É vibranium. Eu acho que esse material é vibranium. Por quê? Porque esse material aqui só pode ser manipulado pelo Ultron. E o Ultron manipula lá o vibranium no Vingadores... O... Era de Ultron, né? Ele é feito de vibranium, né? O traje dele lá. E a... Ó, o Ultron pode manipular... O Visão eu não tenho certeza. Visão deveria, porque eu acho que o Visão é feito de vibranium também. Pelo menos no filme. E quem pode manipular também é o Corvac. Então eu não sei bem que material é esse. Eu só sei que o Ultron e o Corvac são os que podem manipular esse objeto aí. Então por isso que eu falo que é vibranium. Mas eu não tenho certeza, tá? Só para deixar claro que eu não tenho certeza. Beleza. Mais um bloco de ouro. Vamos coletar mais um que está aqui nas alturas. Este aqui, ó. Este aqui a gente precisa de novo do Tony Stark. Precisamos com o Cera. Tá aqui uma máquina. Vamos lá, Tony. Cadê o Tony Stark? Tony esterco, né? Como foi dito lá no... No filme do... Guerra Civil, no finalzinho do Guerra Civil lá. Aparece o Stan Lee, né? Saudades do Stan Lee aí. Aparece o Stan Lee. E aí, no caso... Ele fala uma encomenda para Tony esterco, né? Cara, muito legal, cara. Muito legal. Vamos lá. Pegar o bloco de ouro, né? Mais um aqui da nossa coleção. Muito bem. Aqui no Aeroporto Aviões da Shield, na verdade, tem muitos blocos de ouro, hein? Estou impressionado. Olha, ainda está marcando que tem um monte. Vamos usar aqui a Hook Buster da... Era o esquilo, né? Esquilo Buster. Tem outro que está em cima, mas não está tão em cima, ó. Calma aí. Vamos ver se eu acho aqui a medida certa dele. Aqui, ó. Ele está por aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Se ele está mais ou menos por aqui, onde seria que você estaria, meu amigo? Aqui eu não acho que seja. Não, na verdade, ele está ali, ó. Só que ele está invisível. Acabei de achar, gente. Ele está ali, ó. Só que ele está invisível. Então, alguma coisa que eu tenho que fazer aqui embaixo para ativar aquele... Como é que eu posso dizer? Aquele bloco de ouro ali em cima. Alguma coisa que eu tenho que resolver aqui embaixo. Deixa eu ver se tem algum personagem precisando de ajuda. Ou algo semelhante a isso, que às vezes é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. Eu estou ouvindo um barulho aqui. Parecia ser um barulho de... Alguma coisa que estava ativando. Não tenho certeza. Tá. Tá. Eu já sei onde é que está o bloco. Então, nesse caso, eu preciso apenas ver como é que eu vou fazer para pegar ele. Ele está aqui. Certo? Na verdade, eu não estou nem conseguindo subir ali. Tá. Se ele está ali... Aqui, ó, garoto. Eu tenho que quebrar esses escudos da... Interessante, cara. Interessante, ó. Tenho que quebrar esses escudos aí. Da shield em um determinado tempo. Só que ele desapareceu. Como é que eu vou quebrar ele de novo? Caraca, sete segundos. Onde estaria um outro escudo da shield aqui? Tem uma escada aqui. Daria para subir por aqui. Tá. Estou tentando ver todo esse caminho aqui, gente. Calma aí. Tem que ter uma lógica aqui nessa missão, né? Tem que ter uma lógica aqui. No fundo não tem nada. Tudo bem. Olha, Steve. Essa missão acho que vai ser mais para o Homem de Ferro do que para você, garoto. Ahn... Tá. Tem mais um bloco ali que dá para pegar com a Viúva Negra. Usar o scanner aqui do Homem de Ferro. Agora eu vou colocar a Viúva. Cadê a Viúvinha? Está aqui. Ops. Passei. Aqui, ó. Muito bem. Ficar camuflada aí com ela. Ficar invisível. Aí a gente consegue chegar lá, ó. Só que tem que fazer o caminho certo, né, raposa? Estou fazendo o caminho errado aí, né? Pulei aqui na cordinha. Vou deixar eu me balançar para lá e para cá. E para lá e para cá. E para lá e para cá. E pulou. E eu de novo peguei. Meu Deus. Como é que eu vou matar esse negócio aqui? Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora balança para lá e para cá. Para lá e para cá. Foi. Aí, garoto. Peguei. Peguei, gente. Beleza. Posso voltar aqui com o Homem de Ferro. Cadê o Homem de Ferro? Estou no esterco. Boa. E agora esse... Ficou um mistério aqui para mim agora, hein? Como é que... Ah, tem outro aqui, ó. Uh, garoto. Sete segundos. Cadê os outros? Cadê os... Meu Deus. Só tem um escudo da Shield. Eles não voltam, ó. Eu quebrei, eu quebrei... Ixi. Nossa. E agora? Eles não voltam, gente. Será que eu vou ter que teletransportar para essa área de novo? Para... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui dentro do aeroporto de aviões da Shield. A gente vai sair de novo. E eu vou quebrar esses negócios aí dos escudos aí da... Da Shield. Pelo menos os que eu achei no tempo certo. Vou até dar uma olhadinha antes, né? Vamos lá. Vamos sair de novo. Aliás, aqui tem um personagem para pegar que fica aqui no cantinho, gente, ó. Ficha de personagem, dica aí para você. Acho que é a Arpia, se não me engano. É a Arpia. A ficha que fica aqui. Bem no cantinho, bem escondidinha. Aliás, aqui dentro tem alguma missão para fazer aqui dentro do... Do aeroporto de aviões da Shield? Eu não lembro se tem missão para fazer aqui dentro. É uma boa pergunta. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, gente. Eu acho que tem sim, ó. Tem sim, ó. Tem que ter uma missão importante, ó. Uma armadura do Homem de Ferro. Coisa que eu não fiz, ó. Deixa eu só voltar aqui e comprar a personagem lá que a gente bloqueou. Senão eu vou esquecer de comprar ela, ó. Arpia, 200 mil. Caro. Nem sei se ela vale tudo isso. Mas custa 200 mil. Vamos lá. Ok. Uma disjunção entre os conectores e o núcleo dinâmico. Isso culminaria na anulação da arquitetura da suspensão extracelular e... Ah, desculpa. Basicamente o que eu quis dizer é que temos que desligar e ligar de novo. Então tá. A gente só tem que desligar e ligar de novo aí alguma coisa para a doutora... É... 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 Que eu não lembro o nome dela agora, né? Para a gente ganhar aí uma armadura do Homem de Ferro, garoto. Uma armadura do Homem de Ferro. É... Deus do Trovão. Não. Vou colocar aqui... Eu vou colocar a viúva que tem os bastões elétricos dela lá, né? Pronto. Vamos ativar aqui. Agora temos que apertar ali, ó... O que está aparecendo, né? Ah, tem que esperar, ó. Tem que esperar. Calma aí. Então tá. Triângulo, estrela... Vamos ter que esperar. Não sei. Acho que não, ó. Não. Não tinha que esperar, não. Eu que estava doido. Tem que ativar mais um. Tá. Tem que apertar aqui onde ele piscou. A perninha. Quadril. Outro braço. Corpo. A perninha e a cabeça. Pronto. Carregando. Tá fazendo ali um berço de criação ali, ó. Parece que funcionou. O berço está online de novo. Agora, para futuros testes, acho que só precisamos revisar a integração mecânica e a reserva sintética para conseguir... Desculpa, estou fazendo de novo, não é? Obrigada. Vou lembrar de acreditar seu nome nas minhas anotações. Ok. Ganhamos o Homem de Ferro Mark 25. E, na verdade, eu confundi. Essa ali não é a doutora Shaw, não. Acho que é Shaw o nome dela. Quer ver? Eu acho que eu já tenho ela aqui. É que tem uma cientista, aquela apareceu no filme, que tem a personagem dela aqui, gente. Só que eu estou confundindo os nomes. Aquela lá, na verdade, era a cientista da S.H.I.E.L.D., né? Não, eu acho que é... Doutora... Acho que é Ellen Shaw. Acho que é Ellen Shaw. Eu acho que não tem ela aqui. Deixa eu ver. Estaria na letra H, né? Não, eu acho que eu estou confundindo, gente. Ou será que tem? Enfim, se tiver, eu acho que ela está aqui, ó. Eu acho que eu não tenho ela. Mas tem a doutora aí. Tem a doutora aí que foi a que criou o corpo lá do Visão, né? Bom, a gente desbloqueou aí o Homem de Ferro Mark 23, se eu não me engano. Vamos até conferir aqui, ó. Mark 25, perdão. 25 mil, vamos comprar e vamos até colocar aqui para ver. Ah, é o Homem de Ferro de Demolição, cara. Maneiro. E agora sim apareceu a missão dela. Só que eu tenho que sair e entrar de novo, ó. Aí vai aparecer a missão dela. Pelo menos eu acho que vai aparecer. Ou não? Não, não, não apareceu não. Acho que tem que realmente sair de sair e voltar. Mas antes da gente fazer isso, vamos ver se tem mais alguma missão para estar fazendo aqui, né? Deixa eu ir para o lado de cá, se tem alguma missão. Tem aqui, ó, bloco de ouro. Nossa, o aeroporto veio antes da Shield. Está cheio de coisa para fazer e eu não fiz, gente. Caraca, estou deixando um monte de coisa para trás aí, ó. Vamos lá, vamos ativar aqui. Ativou. Agora do outro lado. Vamos lá, Steve Rogers. Ativou. Muito bem, de um lado tem dinheiro e do outro tem um bloco de ouro. Qual que você pega? Os dois, né? Já que está para pegar os dois, vamos pegar os dois. Muito bem. E aqui ainda parece ter mais alguma coisa, ó. Ah, tem um bloco lá atrás, ó. Tem um bloco lá atrás. Esse bloco aí a gente vai precisar de alguma armadura do Homem de Ferro ou alguém que derreta metais aí, né? Essa Mark 25, ela não consegue usar o laser, né? Infelizmente. Vou ter que colocar uma outra aqui. Vou colocar o Homem de Ferro superior. Pode ser o Homem de Ferro superior. E depois eu vou usando o Steve Rogers para passar pelo fogo, né? Vamos lá. Vou derreter aqui esse metal. Pronto. Vamos lá, Steve. E eu acho que... Eita, nós. Eu parei bem... Eita, nós. Eu parei bem em cima do fogo. Olha, uma dica para você não fazer isso aqui na sofrência, né? Que eu estou fazendo isso aqui na sofrência. Seria você fazer com curva aqui, né? Porque como ele é imortal, eu acho que ele não... Acho que ele resistiria a essas coisas. Deixa eu ver se dá para trocar aqui para vocês verem. Acho que não vai dar nem para trocar, gente. Eu tenho que sair daqui, na verdade. Eu não estou fazendo nada, cara. Eu não estou fazendo nada. Eu estou morrendo. Isso. Consegui apagar. Consegui apagar. E morri de novo. Apaga, 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 apaga. Isso. Apaga, 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 apaga. Isso. Apagou. Apagou. O importante é que apagou, gente. Dá para você fazer com o corvac, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Vamos lá. Corvac. Deu corvac. Se eu não me engano, ele é imortal. Ele passa pelo fogo, está vendo? Então, se você não quiser ter problema nenhum, é só fazer isso aqui com o corvac, gente. Faz com o corvac aí, que não tem erro, tá? Só que chegar aqui vai precisar de um acrobata. Então, realmente vai ter que ser com o Capitão América, né? Olha lá, ó. Ativou. Pronto. Vai abrir aqui o baú. Bloco de ouro coletado, garoto. Eita, nós ia apagar o fogo, mas não deu certo. Vamos lá. Eu quero apagar esse fogo aí. Apaguei. Pronto. Todo fogo está apagado, ó. Pronto, garoto. Pronto. Muito bem. Vamos ver se a missão da agora a doutora Ellen Chu, que eu quero mostrar para vocês agora que o nome dela é Ellen Chu, se ela já apareceu. Eu acho que não, porque tem que realmente sair da área e voltar. Não, agora apareceu, ó. Agora apareceu a missão dela. Vamos fazer a missão dela. Tudo bem, eu posso fazer sim. Eu posso fazer sim. Ela falou que queria ser uma super-heroína, né? Porque, tipo, todo mundo vira super-herói. E ela queria saber se ela poderia ser uma também. Aí ela disse que só falta o acidente científico. Geralmente os heróis são formados, né? São construídos através de algum tipo de experimento científico, né? Eles acabam ganhando poderes, né? Gente, isso que eu estou falando é nos quadrinhos, é nos desenhos. Não faça isso nunca na sua vida, tá? Vamos lá. Ela quer algumas armas aí para, não sei para quê, talvez para virar uma heroína. Ela quer uma... Eu esqueci o nome desse negócio aí, mas é tipo um chicote com uma maçã. Acho que falam que é maçã na ponta, né? Que é tipo um chicote com uma bola de espinhos na ponta. Uma espada, um stilingue e um flamingo. Eu não sei para aquela que é o flamingo. Talvez seja o animal de estimação da... Sei lá, da forma de herói dela. Não sei. A gente vai lá buscar esses itens aí. Um dos itens está aqui perto. Não sei bem onde ele está. Olha, se tudo estiver certo aqui... Eu acho que ele está dentro dessa caixa aqui, que só pode ser aberta acionando esse raio aqui na frente. Deixa eu colocar um personagem elétrico. Eu vou colocar... Deixa eu colocar a viúva de novo, gente. Manter a viúvinha aí, porque é fácil de usar o bastão elétrico dela. Vamos ver se eu estou certo. Eu estou certo, garoto. Temos aqui aquela... Chicote de... Cabeça de maçã, alguma coisa assim que eu falei para vocês. Aqui, eu acho que... Eu acho que aqui tem algum item também. Vamos ver. Aqui tem até um bloco de ouro, na verdade. Interessante. O item não está aqui, aparentemente não está aqui. Vamos ativar aqui esse painel. E agora eu vou precisar de alguém da Hydra. O item está aqui, ó. O item está aqui. Beleza. E eu acho que o bloco de ouro também está aqui, só que eu tenho que colocar alguém da Hydra. Eu acho, né? Eu acho. Vamos ver. Peguei o item. Vou colocar alguém da Hydra agora. Cadê o Barão Strucker? Vamos lá. Não? Não, não aconteceu nada. Ah, mas tem o teletransporte aqui, garoto. Calma lá que tem o teletransporte aqui, ó. Vamos colocar aqui. Quem consegue se desmater? Doutor Estranho. Ainda não usei o Doutor Estranho, né? Vamos colocar o Doutor Estranho. Pronto. Aqui tem que precisar de alguém com um scanner. O Homem-Formiga, cara. O Homem-Formiga, por algum motivo que eu não sei explicar, ele tem o scanner, cara. Que maneiro. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Olha lá. Não sei porque ele tem o scanner, mas ele tem o scanner, ó. Tem até o símbolo da Pintec ali, ó. Muito bem. Nem lembro onde foi aqui, porque eu nem prestei atenção. Estava falando com vocês, né? Mas eu vou apertando aqui, ó. Quando ele se formar, ele se forma. Pronto. Agora eu tenho que explodir lá esse negócio. Se for colocar aqui o Homem-de-Ferro. Acho que aqui tá o Bloco de Ouro. É isso mesmo, cara. Muito, muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu vou usar o personagem que tá fora daqui já pra sair, porque já saem os dois de uma vez. Eu não preciso ficar teletransportando nem nada. Vamos voltar. Pronto. Quando eu sair, vai sair os dois. Vamos lá. E agora tá faltando mais dois itens. O Flamingo e a Espada. Um deles também tá por aqui. Tá aqui dentro. Ó, o Flamingo tá aqui dentro, ó. Preciso de alguém pra quebrar esse vidro. Colocar aqui o Clint Barton. Ok. Explodir tudo. Peguei o Flamingo, né? Agora tá faltando só a Espada que tá do lado de lá, né? O outro lado aqui da sala. Não é trabalho glamouroso. E na verdade... Na verdade tá marcando que tá em cima, gente. Caraca, aqui dentro do aeroporto da Shield tem muita coisa pra tá fazendo. Aqui eu vou precisar de alguém forte, né? Alguém com força. E finalmente, acho que eu vou poder usar o Thanos, cara. Pelo menos uma missão vai dar pra usar o Thanos. Porque eu fiquei tentando usar o Thanos no vídeo anterior. Várias vezes eu não consegui. Pelo menos uma vez eu consegui, cara. Consegui usar o Thanos. Pelo menos uma vez eu consegui, gente. Pelo menos, né? Caraca, eu tô muito feliz, cara. Pelo menos uma missão eu consegui fazer com o Thanos. Então tá. Vamos devolver aqui... Os itens pra cientista. O tipo de arma eu, na verdade, deveria empunhar. É uma bela seleção. Espero que a Shield não se importe se eu tomar emprestado. Sugiro que você não fique aqui para o próximo estágio da experiência. Como eu disse, sou um pouco nova nessas coisas e não gostaria de ter que recriar uma das suas pernas caso o alvo desse errado. Não queria recriar uma das suas pernas caso algo desse errado, né? Caso alguma coisa explodir, você vai perder a perna. Não vai te dar a perna, não. Vamos lá. A gente desbloqueou a cientista, que eu acho que é a Ellen Show. Doutora Ellen Show. Tá vendo? Eu não estava errado. Eu sabia que tinha alguma coisa de show. Doutora Ellen Show, que foi ela que projetou lá o corpo do Visão no Vingadores Zero de Ultron. 20 mil. O preço dela está barato. Mas tudo bem. E, gente, esse vídeo vai ficando por aqui porque aqui no Aeroporto Aviões da Shield eu estou vendo que tem bastante coisa para fazer e personagens para desbloquear. Se você gostou do vídeo e quer mais vídeos de Lego, Marvel, Avengers no canal, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma notificação. Me segue no Instagram. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!